E atenção, o Quarteto Fantástico terá grandes conexões com a série Locke, primeira e segunda temporada. Isso aí é o que eu estou dizendo, os nossos amigos insiders, vamos mais uma vez analisar. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta a ser mais uma coisa no canal 4 coisas, sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo e não vai embora sem deixar um like, um comentário, um comentário no like, ativar sininho, assinar canal, virar membro, tudo pra você treinar algoritmo, treine seu algoritmo pra poder entregar mais vídeos pra você, você tem que ter engajamento aqui pra poder receber os vídeos do 4 coisas, depois você vai reclamando que não recebe, são 3 vídeos por dia, 7 dias por semana pra receber tudo, só engajando. Quarteto Fantástico, hein? Quarteto Fantástico, hein? O que os insiders estão falando agora? Insiders falam assim, ó, Quarteto Fantástico vai ter conexões com o Locke. E aí, né, estamos agora com essa hipótese. Será que Locke vai ter realmente implicações, vai aparecer a TVA pra conversar com o Quarteto Fantástico? De onde saiu esse papo todo aí? Mais uma vez, eu analiso essa história como sendo obra de um processo de adivinhação. O que a gente tem de concreto sobre Quarteto Fantástico até o momento é que o filme se passa no universo alternativo. Não em outra linha temporal, não nos anos 60, não no futuro, simplesmente num presente maluco que se parece com o futuro retro, uma coisa Jetson, um contemporâneo, mas é um contemporâneo com alguns elementos retro-futuristas. Deve ser isso. E aí, o Quarteto Fantástico tá nesse universo alternativo. E a ideia, a previsão é que Guerras Secretas tenha uma grande incursão, um evento cataclísmico multiversal, fechando o quê? A saga do multiverso, fazendo esses universos se colidirem. Aí existem duas hipóteses. Primeira hipótese, o universo do Quarteto Fantástico é absolutamente apagado. E aí a TVA pode ter uma função nisso aí, ou até mesmo o Locke, em pessoa. Aquele universo é completamente apagado. E o Quarteto Fantástico vira refugiado nesse novo universo Marvel que tá se formando. que vai ser o universo Marvel, meio uma fusão de várias realidades alternativas. E a outra possibilidade é realmente o mundo do Quarteto Fantástico se fundir com o meio-meia, se fundir com os outros universos que estão em conflito, e criar, a partir daí, um universo Marvel maluco, completamente novo. Com alguns personagens que vão voltar, outros personagens que vão mudar, outros personagens que vão continuar. E a partir daí a gente tem um Marvel diferente. Nas duas possibilidades, o que aconteceu em Locke faz sentido, porque não estamos falando de linhas do tempo. Nós estamos falando de ramificações que vão sendo corrigidas, apagadas e reorganizadas. Vamos lembrar que nesse momento o Locke tá segurando as ramificações do tempo na grande árvore do multiverso. E um dos galhos dessa árvore do multiverso seria o universo Quarteto Fantástico. Daí se você, observando tudo isso, o fato de ser o universo alternativo, o fato de ter a Guerra Secretas vindo aí, o fato de Kang estar envolvido de alguma maneira, a gente tem uma conexão forte com os eventos de Locke, que são os eventos que explicaram o que tá acontecendo na saga do multiverso, os bastidores dela. Não só coisas malucas estão acontecendo, estão aparecendo portais e heróis alternativos estão surgindo por esses portais, como aconteceu com Homem-Aranha, como aconteceu nas Marvels. Além disso, existe toda uma estrutura burocrática pra manter o tempo em ordem, tanto no final da primeira temporada de Locke, como no final da segunda temporada de Locke. São coisas diferentes acontecendo, mas a função é a mesma, manter o tecido da realidade estável. E aí, pode ser que a TVA, ou Locke, ou o que sobrou dos Minutemen, que estão tentando encontrar e localizar os Kangs remanescentes perdidos, coisa que a gente viu no final de Locke, pode ser que em algum momento essas histórias se encontrem. Porque o Guerra Secretas é o fim da saga do multiverso. E no fim da saga as histórias precisam se encontrar, não dá pra ficar uma ponta solta. Então, se não estamos falando de multiverso, não estamos falando da saga do multiverso, se não estamos falando de uma guerra multiversal, nós estamos falando de algo que vai interferir no fim de Locke. Com certeza. Não vai ficar subentendido. Será que eles vão simplesmente subentender que o Locke está envolvido de alguma maneira ali, mas não vai citar, não vai aparecer? Eu acho que não tem a secreta se o Tom Hiddleston tem grande chance de aparecer justamente por isso, pra fechar esse conceito todo do novo universo Marvel. Quem que segura as rédeas do novo universo Marvel? O Locke. Isso pode ficar subentendido, mas eu acho que a possibilidade dele aparecer sim. Mas agora tem um problema nessa história toda, que se chama Kang, que vai ser feito do Kang. Porque tirando o Kang da história, você consegue simplificar tudo de uma maneira tal, que a TVA fica até um pouco obsoleta. Não precisa se meter com a TVA. Eu sei que Deadpool vai aparecer a TVA, vai aparecer os Minutemen, vai aparecer lá o Agente Paradox, mas eu sempre repito pra vocês isso aqui. O que acontece em Deadpool é mais ou menos o que acontece numa paródia. Então pode ser que a TVA esteja ali só pra função de piada e não apareça nunca mais. Aqueles problemas não voltem. Sem Kang. Quem tá caçando os Kang? Não tem Kang. Então a TVA não faz sentido. E aí sim, pode ficar uma coisa muito, muito subentendida e pra focar só na Guerra Multiversal, focar só na Guerra Secreta. E não ficar tentando lembrar o que aconteceu na primeira temporada de Locke, foi há não sei quantos anos atrás. Aí a segunda temporada de Locke, foi há quatro anos atrás. Vocês lembram como é que era? Vocês viram a série? É o que eu sempre digo aqui. Uma série não pode pautar de forma muito forte uma história de um filme. Porque são públicos diferentes, são amplitudes diferentes, eles abrangem áreas diferentes. Muita coisa é o mesmo. Fã assiste tudo. Mas quem não é fã precisa entender a história. E não dá pra você concluir que todo mundo assiste o Locke e sabe o que o Locke tá fazendo na árvore do multiverso. Vai ter que voltar essa história. Então, nada que não possa ser explicado por uma ou duas palavras, uma ou duas frases, a gente viu. Acho que, mais uma vez, você conectar os eventos de Locke, que fala sobre multiverso, em um filme que é no universo alternativo, é algo muito provável, muito possível. E aí que eu acho que o cara tá chutando. E aí eu acho que tá tentando acertar. Conectando os pontos. Tentando fazer uma leitura fria e deduzir uma parada que não tá muito... Não vazou, não. É provável. É provável. Eu jogo como verdade, se não acontecer, ou já esqueceram, porque tem muito tempo, ou então eu falo que mudaram de ideia e toco o barco. Então eu tomo muito cuidado com esses papos de Insider aí, porque muitas vezes a parada é tão óbvia, tão óbvia que, às vezes, não é nem uma informação privilegiada. É simplesmente uma dedução lógica de algo que pode acontecer. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da Doutora Pop. E aproveita, vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho